Elen Silalúmen Omentielmo Hoje vamos mostrar que todo bom perito tem que ser exímio ranger e rolar 20 nos testes de busca em locais de crime. Como vocês já sabem, um perito precisa ter uma visão muito afiada ao adentrar em um local de crime para realizar busca de vestígios muito pequenos, como pegadas, impressões de dito-papilares e cartuchos rejetados de arma de fogo. No entanto, realizar busca por vestígios ainda menores, na escala microscópica, fica por conta dos colegas que atuam nos backstages da perícia, os peritos de laboratório. E no episódio de hoje, nós vamos analisar a tentativa de homicídio do nosso querido hobbit Frodo na primeira parte do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Mais especificamente, na cena que acontece em Eatertop. Após viajarem durante o dia, por recomendações do ranger Aragorn, eles decidem acampar com o grupo em Eatertop e são encontrados por uma tropa de Nazgûs. Durante a batalha contra seus algozes, Frodo utiliza o Anel para desaparecer, mas ainda assim é atingido por uma lâmina de morgo. Vamos analisar inicialmente o ferimento do nosso hobbit. Frodo é atingido com uma lâmina de morgo no seu ombro esquerdo. Essa lâmina, ela possui característica de ser ponte aguda e afiada nas suas duas bordas. Dessa forma, nós temos um ferimento pérfuro cortante. Esse ferimento é caracterizado devido às suas bordas regulares, semelhantes a uma casa de botão, e uma profundidade maior do que a largura e o comprimento. Vamos para a arma do crime agora. A lâmina de morgo utilizada, ao entrar em contato com a carne, ela se desintegra magicamente. Então, quando o rei bruxo de Angmar fere Frodo em Eatertop, a lâmina se desintegra em seguida, deixando o nosso hobbit envenenado. Mas antes de ser ferido, Frodo utiliza o Anel e tem uma visão espectral do rei bruxo de Angmar e seus comparsas. O rei bruxo Angmar não está usando a manopla com cravas e provavelmente luva de couro, deixando sua mão em contato com o cabo da lâmina de morgo. Esse fato é de primordial importância para a perícia, pois fazendo valer o princípio de locar que todo contato deixe uma marca, teríamos um possível levantamento de impressões dígito-papilares espectrais no cabo da adaga de morgo. Por muitas vezes, o levantamento de impressões dígito-papilares é ineficaz, devido a características do suporte como rugosidade e porosidade. Mas nós temos uma salvação. Com o avanço das técnicas de processamento de amostras biológicas, é possível amplificar o sinal do DNA deixado pelo contato na digital, mesmo se essa não for levantada eficazmente, e conseguirmos um DNA espectral do rei bruxo de Angmar. Essa metodologia é chamada de Touch DNA, ou DNA de TOC, e fica muito bem explicada no artigo de revisão publicado em 2016 por Somia T. Nas conclusões desse artigo, fica evidente que essa nova metodologia é capaz de trazer à tona casos que estavam arquivados, prendendo novos suspeitos e libertando pessoas que foram condenadas injustamente. Assim, após Frodo ser ferido, se fosse possível de Aragorn prender os Nasus, preservar o local do crime, nós encaminharíamos o cabo da lâmina de Morgo para análise, uma vez que a lâmina em si já desintegrou, e teríamos um levantamento de Touch DNA, revelando um DNA espectral do rei bruxo de Angmar, e seria possível processar nos tribunais da Terra-média, por tentativa de hobbitcídeo com base no Touch DNA espectral que ele deixou no cabo da lâmina. E como sempre, muito obrigado por assistir, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, e siga o canal para mais conteúdo desse tipo. Até a próxima!